Eu não te desejo mal por isso, tá? Então assim, fiquei triste, fiquei magoada assim com o que eu vi. Mas eu não tô te pedindo desculpa por nada. Eu não sei do que você tá falando. Não, mas eu tô dizendo a você que eu te perdoo mesmo diante de tudo. Eu não vi nada. Eu não sei do que você tá falando. Mas eu tô relembrando, por isso que eu tô pontuando.